Amém? Boa noite Dá boa noite pra quem tá ao seu lado, dá um beijo, um abraço Quem aqui tá animado? Se você não tá animado, você vai sair daqui eletrizado Você vai sair daqui batendo os pinos Porque existe uma coisa que eu acredito e eu quero compartilhar com você acerca disso que eu acredito Eu acredito que o lugar da presença de Deus não é um lugar de lamento Se você for observar a maneira como o santuário, o tabernáculo, ele foi estabelecido A parte do lamento e do sacrifício ficavam fora do lugar da habitação de Deus O lamento e a dor estão fora do lugar da habitação de Deus Nós precisamos chorar, nos lamentar por nossos pecados, por nossas lutas e dificuldades Mas nós precisamos saber que na presença de Deus existe combustível Pra nos abastecer, pra nos animar, pra nos encorajar e nos tornar abundantes enquanto vivemos em Cristo Amém? Por isso essa noite você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou no nome de Jesus Dá um chacoalhão aqui tá ao seu lado e diga, você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou não, filho Jesus marcou o encontro com você, comigo, conosco nessa noite E eu tenho certeza Que Ele não falhou No horário e no dia Pelo contrário, esse é o dia que o Senhor preparou pra nós Abra a tua Bíblia Em Romanos, no capítulo 1, versículo 14 Romanos, capítulo 1, versículo 14 Romanos 1, versículo 14 O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 14 Um fundamento Da fé cristã que precisa ser compreendido por todos nós Ele diz Sou devedor Tenho dívidas Ah, Paulo não pagou o boleto, o nome dele tá sujo no Serasa Também sou devedor Tá amarrado irmão, o nome de Jesus paga as tuas contas A dívida que o apóstolo Paulo aqui está falando é outra Ele diz Eu sou devedor Tanto a gregos como a bárbaros Tanto a sábios como a ignorantes O apóstolo Paulo está falando acerca de uma dívida A respeito daquilo que o alcançou O que que o alcançou? O que o alcançou foi a graça de Deus Quantos aqui foram alcançados pela graça de Deus? E a graça pressupõe Favor imerecido Não fui eu que encontrei a Deus Foi Deus que me encontrou Meu irmão No dia em que ele me encontrou Eu tava bêbado Um dia antes eu era ateu E de repente numa madrugada Deus me encontrou E você me pergunta O que que você fez pra que ele te encontrasse? Eu te respondo Nada Nada A não ser beber maracujá Joinville Tirando isso eu não fiz absolutamente nada Ele me encontrou Ele foi até onde eu estava No buraco em que eu estava No buraco existencial em que eu estava Escendeu a mão dele sobre mim E me encontrou Eu não fui até ele Eu não o busquei Eu não o procurei Eu não bati na porta Eu não o chamei Ele me encontrou Jesus te encontrou E você entende o que eu estou falando Talvez você até supostamente Durante algum tempo Se iludiu pensando Que você se esforçou Pra encontrar ele Mas se você chegar a conclusão E examinar os fatos Não existe força humana Suficiente Pra nós chegarmos até Deus Foi ele que nos alcançou E isso que faz o evangelho Algo tão especial Porque a religião Ela é ilustrada por Babel Babel é uma torre humana Tentando conectar a terra com o céu E obviamente que isso é impossível Esses dias atrás Eu estava num prédio De 103 andares E meu irmão é alto pra caramba Mas ainda assim Eu não estou nem perto do céu Apesar de já estar com muito medo lá É impossível E quando Deus olha Pra ousadia Pra arrogância E pra presunção de Babel Ele desfaz aquela palhaçada Pra que eles parassem De perder tempo Tentando alcançar a Deus Através dos seus méritos Mas algo aconteceu Se nós não tínhamos capacidade De alcançar Deus Ele nos alcançou Se nós não podíamos ir até o céu O céu veio até nós O verbo se fez carne Pisou entre os homens Viveu no nosso meio Ele é Emmanuel Deus conosco Ele veio até nós Ele veio até o nosso encontro E por isso que Paulo está dizendo Eu devo a Deus Eu devo a Ele Porque Ele que me encontrou Não fui eu que encontrei a Ele E se Ele me encontrou Eu preciso viver uma vida Como quem tem algo a pagar Aí talvez você diga Ah pastor Nós nunca vamos conseguir Pagar a Deus É verdade Mas isso não exime o fato De que nós não devemos viver Como se quiséssemos E tentássemos pagar a Ele O que eu quero dizer É que as boas obras Precisam acompanhar Aqueles que foram encontrados Por Deus A graça não nos alcançou Pra continuarmos Vivendo uma vida miserável A graça nos alcançou Pra que nós vivamos Uma vida extraordinária A graça não nos alcançou Pra que nós sejamos medíocres A graça nos alcançou Pra que nós rompamos Nossos limites E vamos além daquilo Que nós podíamos ir Sem Cristo Eu sou devedor Você é devedor Nós somos devedores Nós não estamos aqui Ajudando a Deus Ele nos alcançou E Paulo entendia muito bem isso Ele havia compreendido Eu não mereço Eu não fiz nada por merecer Pelo contrário No dia em que Jesus encontrou Paulo Ele estava indo matar Os cristãos e irmãos futuros dele E no meio desse caminho No meio do caminho da carnificina Quando ele está preparando O armamento dele Jesus o encontra Jesus o encontra Jesus o encontra no caminho Como explicar isso? Não sei Por isso que se chama graça Por que? Não sei Agora uma coisa eu sei Se a graça me alcançou Eu não posso mais ser o mesmo Se Jesus me encontrou Eu não posso mais viver Como se Ele não tivesse me encontrado Ele me encontrou E se Ele me encontrou Eu vou viver uma vida Digna de quem foi encontrado Quantos aqui estão comigo? Você está entendendo O que eu estou dizendo? Jesus está te chamando Para viver uma vida Digna de alguém Que foi encontrado Uma vida digna De alguém Que foi recebido Por Deus Que foi agasalhado Por Ele Que foi recebido Na presença dEle E por esse motivo Paulo diz Eu sou o devedor Eu sou o devedor E eu quero trazer Essa consciência Para você Essa noite Você é devedor Você é devedor Tanto de gentios De gregos De bárbaros De são paulinos De palmeirenses De americanos De asiáticos De negros De amarelos De vermelhos Nós somos devedores Porque Jesus Nos favoreceu Nos encontrando E nós precisamos Reconhecer O privilégio De ter sido Encontrado por Ele Hoje aqui Podem bater Uma salva de palmas Para agradecer A Cristo Por esse privilégio Foi Ele É Ele É sobre Ele Ele nos encontrou Ele nos alcançou Não fomos nós Foi Ele Foi o amor E a bondade Dele Que veio Ao nosso encontro E por isso Paulo continua No versículo 15 Dizendo Por isso Por quê? Porque eu sou devedor Por isso Eu estou disposto A pregar O Evangelho Também a vocês Que estão em Roma Paulo Por compreender Que ele era Devedor Ele entendeu Que ele tinha Uma responsabilidade Com aquilo Que eu havia Alcançado E por isso Ele tinha Disposição De ir pregar Em Roma Aí passou Eu sempre quis Conhecer Roma Você não entendeu Roma Roma não era Um ambiente Tão favorável Quanto você imagina Inclusive hoje Não é favorável Quanto você imagina Roma Era o lugar Das barbárias Era o lugar Dos Césares Que invocavam O poder Para si Como sendo Deus E Paulo Sabia Que ao pregar Em Roma Ele estaria Assinando Seu atestado De morte Ao pregar Em Roma Paulo estaria Fazlando Para toda Aquela civilização Para todo Aquele mundo Que ele Estava disposto A morrer Porque agora Paulo iria Então pregar Na capital Do império Romano Do mundo Conhecido Dizendo Para aquele Povo todo Que existia Um Senhor E esse Senhor Não é César Esse Senhor É Jesus Cristo Filho do Deus Vivo E por esse motivo Paulo diz Eu estou disposto Pregue ou morra Mas não deixe de pregar É isso que Paulo Está falando Se para pregar O Evangelho Você tiver que morrer Morra Se para pregar O Evangelho Você tiver que perder Amigos Perca Se para pregar O Evangelho Você tiver que ser Afassado Da sociedade Seja Mas não se cale De pregar o Evangelho Porque você tem Uma dívida A graça E o favor De Deus Te alcançou E Paulo Está dizendo Eu estou disposto A pregar Nos ambientes Mais hostis Se necessário Porque eu entendo Que eu não merecia Viver o que eu vivo Mas Jesus Me alcançou E por isso Eu me faço Devedor Quem aqui Foi alcançado Pelo Evangelho Coloca a mão No seu peito E diga Eu sou Devedor Sabe Você foi Abençoado Com uma benção Inestimável Imensurável Não existe Nada na terra No mundo E fora dele Capaz de retribuir O bem Que Deus nos fez Mas isso Não nos isenta De uma consciência De que Essa grandeza Que nós recebemos Precisa ser Vivida E praticada De tal maneira Que dignifica Jesus É isso que Paulo está dizendo E sabe Isso é triste Isso é triste Porque nós não vivemos Essa consciência Quantos aqui Pensam Que estão fazendo Muito de estar Na igreja Misericórdia Você não entendeu Evangelho Você não entendeu Alguns aqui Se acham Billy Graham Porque postaram Na rede social Algum texto Sobre a Páscoa Misericórdia Você não entendeu Nada Sabe Talvez a galera Que se segue Nas redes sociais Conhece mais A marca Do teu biquíni Do que o evangelho Pregado pela tua boca Misericórdia Você não entendeu A vida De quem foi Alcançado É uma vida De quem Compreende Que existe Uma dívida Impagável Mas que ainda Assim é uma dívida E por isso Paulo se coloca Na disposição Eu vou pregar Nesse ambiente hostil E eu te pergunto Qual é o ambiente hostil Que Cristo está te chamando Para proclamar o evangelho Qual é? É a tua casa? É a tua universidade? É a tua empresa? Qual é? Pare de transferir A tua dívida Para outros pagarem Isso é coisa de criança Eu não vou pagar Por você Aquilo que você deve fazer Eu não vou servir A Deus Por você Por mais que fosse Um privilégio Para mim Acerca da responsabilidade Que você tem Pare de se escorar Nos outros De terceirizar O serviço E a responsabilidade Que é tua Como alguém Que foi alcançado Pela graça de Deus É tua responsabilidade Você foi alcançado Por ele E se você foi alcançado Por ele Viva de maneira Digna Pregue Pregue Ou morra Mas não deixe de pregar Ah pastor Mas as pessoas Não vão me ouvir Pregue o evangelho E se algumas pessoas Ouvirem E receberem Que bom para elas A tua responsabilidade Não é convencer Absolutamente ninguém A tua responsabilidade É viver De maneira digna De alguém que foi alcançado Por Jesus A tua responsabilidade É testemunhar É falar É proclamar Aquilo que te alcançou Paulo Tinha disposição Para pregar E quanta disposição Falta para nós E eu não estou aqui Jogando um peso Sobre você Não, não, não Eu assumo esse peso Também Por exemplo Eu lembro de alguns Anos atrás Não faz muito tempo Uns dois Um ano e pouco atrás A Lara e minha esposa Ela tem alguns gostos Bem peculiares Ela curte dar uns rolês Em velório E ela arrumou um velório Para ir Uma pessoa desconhecida Ela não conhecia Mas ela arrumou Um velório Para ir lá Consolar A família E tal Enfim Casa com uma mulher louca Ela vai elevar O teu padrão De compaixão E aí eu fiquei em casa Com as crianças E ela foi E aí era mais ou menos Uma hora da madrugada Por aí Já estou dormindo Tranquilaço Na minha cama Já tinha colocado As crianças Para dormir E de repente O meu celular toca E aí eu atendi O celular E quem que era? A varoa Aí ela fala Para mim Filipe Falei O que foi amor? Então eu consegui Eu falei O que você conseguiu? Ressuscitou o morto O que aconteceu? Eu consegui Eles vão deixar você Pregar aqui no velório Eu falei Quem disse Que eu quero pregar No velório Caramba Eu estou dormindo Quem disse Que eu quero pregar Eu não vou A mulher tola Destrói a sua casa Sabe A edifica Com suas próprias mãos Por isso Você solteiro Pense muito bem Com quem você vai casar Que eu lembro Que a Lari Falou uma coisa Que entrou dentro De mim Rasgando Ela só falou assim Seu pastorzinho De Fest E na hora Que ela falou aquilo Mexeu com o meu ego Eu falei Não, não, não O que que essa mulher Está pensando Que eu sou Eu vou levantar Essa cama Eu vou ressuscitar Aquele morto hoje Eu lembro Eu lembro que eu levantei Da minha cama E fui para aquele velório E preguei o evangelho Foi uma madrugada Gloriosa Dezenas e dezenas De pessoas Entregaram a vida a Jesus Chorando Se pranteando Porque Enfim Eu preguei o evangelho O morto físico Não ressuscitou Mas vários mortos Espirituais Exuscitaram Porque o evangelho Foi proclamado E o que eu estou dizendo Para você É que você precisa Ter essa disposição E essa disposição Parte de uma consciência Qual consciência Eu não estou fazendo Um favor Nenhum Para Deus E nem para ninguém Fazendo aquilo Que Ele me confiou Eu estou fazendo Um favor Para mim mesmo Eu estou fazendo Um favor Para mim mesmo Por viver Aquilo que Ele me confiou Eu tenho uma dívida Eu sou devedor E por isso Eu tenho que ter disposição Para pregar o evangelho E aí então Chega o apóstolo Paulo Agora no versículo 16 E diz Não Me envergonho Do evangelho Não Me envergonho Do evangelho Ei Não Me envergonho Do evangelho Você pode dizer Para mim isso Não Me envergonho Do evangelho Agora como gente Grita Não Me envergonho Do evangelho Paulo está dizendo Eu não me envergonho Do evangelho Que digam Que pensem Que falem Deixe isso Para lá Meu irmão Eu não me envergonho Do evangelho Sabe por quê? Porque foi o evangelho Que transformou A minha história Foi o evangelho Que me deu Uma família Foi o evangelho Que mudou O meu destino eterno Foi o evangelho Que me trouxe esperança Foi o evangelho Que me fez viver Coisas extraordinárias Por isso Eu não me envergonho Do evangelho Você pode pensar Que isso é loucura E eu entendo Você está indo Para o inferno Quem está indo Para o inferno Acha isso loucura Agora Quem recebeu A Cristo Compreende Que isso É sabedoria De Deus O apóstolo Paulo Vai dizer Que para aqueles Que estão perecendo O evangelho Cheira a morte Mas para aqueles Que estão sendo salvos É um bom perfume De Deus É o antagonismo É o paradoxo Do evangelho A pedra angular Que foi usada Por Deus Para edificar Uma casa Para ele Mas a mesma pedra Que foi Usada Como pedra De tropeço Para aqueles Que não creem Paulo Ele está batendo No peito E dizendo Não me envergonho Do evangelho Eu não me envergonho Do evangelho Por quê? Eu não me envergonho Do evangelho Porque eu sei O que é o evangelho E deixa eu te falar Uma coisa Dura Mas verdade Se você tem vergonha Do evangelho É porque você Não conhece o evangelho E nessa noite Talvez seja a noite De você conhecer o evangelho Talvez essa noite Seja a noite De você subir Um degrau Da religião Para comunhão Com Cristo Para relacionamento Com Deus Paulo diz Eu não me envergonho Do evangelho Porque eu sei O que o evangelho É capaz de fazer Meu irmão Tem tanta gente Aqui Que não se envergonha De partido político De candidato político De time De futebol Tem palmeirense Que tem orgulho De ser palmeirense E sabe E sabe Por vezes Você Deixa incubado No seu interior Uma vergonha Louca A respeito Do evangelho Mais uma vez Mais uma vez Eu digo a você Se você Tem vergonha Do evangelho Você ainda Não conhece O evangelho Você conhece A igreja Você conhece Os aparatos Religiosos Mas você Não entendeu O evangelho Porque Paulo Não tinha vergonha Ele não tinha vergonha Porque ele mesmo Diz Eu não me vergonho Do evangelho Porque ele É a salvação Para todo aquele Que crer Eu não me vergonho Do evangelho Porque o evangelho É a única Esperança Que o ser humano Tem Eu não me vergonho Do evangelho Porque a única Oportunidade Que a sociedade Tem de ser melhor É através Do evangelho Eu não me vergonho Do evangelho Porque a única Oportunidade Que você tem De ter uma família Melhor É através Do evangelho Eu não me vergonho Do evangelho Porque a única Esperança Que nós temos De viver Eternamente É através Do evangelho Não existe Outro caminho Até Deus Não existe Outro caminho Que nos conecta E nos coloque Em paz Com Deus Se não for Através As boas Novas Do evangelho De Jesus Ninguém pode Ir ao pai Se não for Por meio De Jesus Ele é o caminho A verdade E a vida Eu realmente Entendo A importância De setores Da sociedade Como a política Educação E tantas outras Coisas Nós inclusive Falamos sobre isso Porém Nenhuma dessas Coisas São messias A política Não é messiânica Jesus Jesus é o messias A educação Não é messiânica Jesus é o messias Coloque um pecador Numa escola boa E ele vai continuar Sendo pecador Coloque um pecador Diante de um governo Bom Justo Reto Íntegro E ele vai continuar Sendo pecador Porque o problema Do ser humano Só é resolvido Através Do evangelho De Jesus O seu problema O meu problema O nosso problema O problema coletivo Da humanidade Só é resolvido Através Do evangelho De Jesus E que Paulo Está dizendo É Eu não me vergonho Do evangelho Porque ele é Salvação Para todo aquele Que crê E essa salvação Não aponta Apenas para a eternidade Não Como se fosse Pouca coisa Ser livre do inferno Inferno É uma realidade Ah pastor Eu não acredito Não tem problema Tem um monte de gente Que não acredito Que vai para lá O evangelho Não apenas Te liberta Da condenação De Deus No inferno O evangelho Também te salva De uma vida Medíocre Mesquinha Avarenta Preguiçosa Vaidosa Limitada Em si mesmo O evangelho Te liberta Do egocentrismo Do humanismo Do hedonismo O evangelho O evangelho Te salva De você Mesmo Quantos aqui Foram salvos De si mesmos Eita Essa coisa Essa coisa é boa Isso é bom demais Graças a Deus Que eu não sou Mais quem eu era E eu não sou Vergonha Vergonha do que? Vergonha do que? Ah pastor Que as pessoas falam Que os crentes São ruins Me diga aí Algum ser humano bom Ah porque a igreja Ah porque a igreja Tem um monte De problemas Me diz Uma instituição Humana Que não tem Problemas Ah porque Você não Conheceu o evangelho Você não Conheceu o evangelho Quem foi Alcançado Pelo evangelho Se faz Devedor E não apenas Devedor Mais ousado E corajoso Para pregar o evangelho Para a salvação De todo Aquele Que crê Agora Versículo 17 E aqui nós vamos Indo para a reta final Porque no evangelho É revelada A justiça De Deus Uma justiça Que do princípio Ao fim É pela fé Como isso é escrito O justo Viverá Pela Fé Paulo está dizendo Eu não me vergonho Do evangelho Sou devedor E eu não me vergonho Do evangelho Estou disposto A pregar em Roma Estou disposto A pregar em qualquer lugar Eu vou usar Os meios de comunicação Que eu tenho Para que o mundo Conheça a Cristo Sabe por quê? Porque existe Uma boa nova Mas a boa nova Só é ressaltada E ela só recebe Contraste Quando nós entendemos A manova Sabe qual é a manova Que talvez você esteja Ignorando Sem Jesus Você é merecedor Da condenação Eterna Ah pastor Eu não me vergonha Eu não me vergonha Eu não me vergonha E talvez até hoje Sabe o que ele diz Sabe o que ele diz Deus obrigado Porque eu não me vergonha Porque eu não me vergonha Porque eu não me vergonha Na páscoa Para que eu e você Sabe o que ele diz Sabe o que é poder 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 é tirar alguém Do inferno E levar para o céu Isso é poder Rodar Girar Virar Cambalhota Virar mortal É poder Agora Agora meu irmão Tirar o pecador Do alvo Da ira De Deus E o levar Para sentar Num banquete Na mesa Desse Deus Isso é poder E na cruz Do calvário Jesus Demonstrou Todo O seu Poder Ah mas Jesus Era um fraco Ali na cruz Não não Você não entendeu A cruz É o ápice Da demonstração De poder Força E glória De Deus Porque ali na cruz Jesus Estava levando Sobre si Os pecados De todos nós De todo aquele Que nele crê Ele estava Suportando Toda a ira Toda a justiça Toda a condenação Nos seus próprios Ombros E como ovelha Calado Ele suportou Para que? Para que eu e você Fossemos salvos Por meio Da fé Para que eu e você Fossemos salvos Por meio Da fé Por isso Eu digo Para você Eu não me Envergonho Do evangelho Eu não me Envergonho Do evangelho Porque ele Transformou Minha história Eu não me Envergonho Do evangelho Porque ele É a única Esperança Da humanidade Nenhum Teórico Nenhum Pensador Nenhum Político Nenhum Professor Absolutamente Ninguém É capaz De fazer Aquilo que o evangelho É capaz De fazer Quando recebido Quando abraçado Quando em amor É recebido Através Da graça E do favor De Deus Baixe tua cabeça E feche seus olhos Se nessa noite Você veio aqui Talvez pela primeira Pela décima Pela quinta Gésima Vez Eu quero Dizer pra você Que não basta Ir à igreja É necessário Se render A Jesus É necessário Se render A Ele Pra um relacionamento Com Ele Por esse motivo Se nessa noite Você reconhece Que não vive Um relacionamento Com Jesus Você não tem esperança De vida eterna Na verdade Você não tem esperança Alguma A vida pra você É uma grande incógnita Eu preciso dizer Eu preciso dizer pra você Que Jesus Pode te salvar E tudo Tudo O que é necessário É que você creia Que Ele Pode te salvar Você não tem esperança Você não precisa saber De todas as coisas Você não precisa entender Todas as coisas Você precisa Crer O resto É Deus Quem faz Se nessa noite Se nessa noite Você está aqui E quer entregar Sua vida a Cristo Estabelecer um relacionamento Com Ele Aí no seu lugar De cabeça baixa Olhos fechados Eu quero te convidar A fazer uma oração Junto comigo Jesus Ele está aqui Ele ouve a sua oração Diga assim pra Ele Se você quer entregar Sua vida a Ele Essa noite Diga assim a Ele Senhor Jesus Eu reconheço Que não existe Esperança em mim mesmo Mas Jesus Eu deposito Toda a minha esperança Em Ti Jesus Perdoa os meus pecados Seja o meu Senhor E o meu Salvador Eu me rendo a Ti Jesus E clamo a Ti Me faça de novo Me faça de novo No nome de Jesus Que eu oro Amém Todos de cabeça baixa Olhos fechados Se você fez a sua oração Levante uma das suas mãos No seu lugar Eu quero te ver Eu quero orar por você Você que fez a sua oração Levante sua mão Bem alto Aleluia Levante sua mão Todos esses irmãos Que levantaram sua mão Se coloquem em pé No seu lugar Hoje A sua história Está sendo transformada Hoje A partir de hoje Você já não será Mais a mesma pessoa Fique em pé No seu lugar Você que levantou a sua mão Fique em pé No seu lugar Quero convidar Quero convidar os irmãos Da igreja Que estão próximos A eles A irem até eles Abraçarem eles Tragam aqui a frente Essa galera Vamos orar por eles Aí o seu lugar Se coloquem em pé E sendo as suas mãos Para cá Espírito Santo De Deus Nós ó Pai Te louvamos Senhor E abençoamos Ó Pai Cada uma das pessoas Que hoje se rendem A Ti O Senhor conhece O coração A história De cada um deles E nós ó Pai Cremos o poder Do Evangelho Hoje Jesus Nós clamamos Uma nova história Um novo tempo Espírito Santo De Deus Encha-os Com o Teu Espírito Pai Derrame sobre eles Perdão Que o Teu sangue Possa purificá-los De todo o pecado De toda a condenação E que hoje Seja iniciado Uma nova história Na vida deles Pai Alcance-os Com a Tua salvação Alcance-os ó Pai Com a Tua graça Bondade e favor Que as Suas promessas Que as Suas promessas Podam ser cumpridas Na vida de cada um deles Ó Pai Dando a eles Toda a graça Toda a misericórdia Para a partir de hoje Viver uma vida nova Extraordinária Junto a Ti Os abençoe Dessa forma ó Pai Nós os alegramos Oramos E os abençoamos No nome Santo Jesus Amém Espere um pouco aqui Dê uma salva de palmas Espere um pouco aqui Glória a Deus Glória a Deus Quero convidar você Cada um Que abraçou essas pessoas Para conduzirem eles Lá no lounge Nós vamos conversar rapidamente Com eles E daqui a pouco Eles voltam Cinco minutinhos Galera da onda Conduza eles lá no lounge E nós já retornamos Dê uma salva de palmas Novamente a Jesus Melhor Mais forte Existe salvação Por esse lugar Tem alguém aqui feliz Agora o papo é contigo Eu sou devedor Seu evangelho te alcançou Você é devedor Pare de viver uma vida Pensando que você está fazendo Favores para Deus Se coloque no teu lugar Se coloque no teu lugar Se coloque no teu lugar E saiba Que tudo que você entregar A Deus Ainda é insuficiente Diante daquilo que Ele merece Pelo bem que Ele nos fez Se coloque no teu lugar E comece a viver A tua vida cristã Com responsabilidade Meu irmão A tua família Precisa ser alcançada Pelo evangelho Os teus amigos Precisam ser alcançados Pelo evangelho E essa noite É a noite Para você bater no peito E dizer Jesus Me perdoa Eu não me vergonho Do teu evangelho Me perdoa Jesus Me faz um proclamador Das boas novas Por onde eu for Me faz um proclamador Do evangelho Por onde eu for Eu não posso me calar Eu não posso me deter Porque eu não me vergonho Do evangelho Porque Ele é a salvação Para todo aquele que crê Eu não me vergonho Do evangelho Ei Eu não me vergonho Do evangelho Alguém aqui pode dizer isso? Eu não me vergonho Do evangelho Eu mostro as mãos Ao alto Ao alto E diga aí Eu não me vergonho Do evangelho Você tem muita coisa Para ter vergonha Na vida Na vida filho Mas o evangelho Não é o motivo Para você ter vergonha Diga novamente Eu não me vergonho Do evangelho Diga novamente Eu não me vergonho Do evangelho Eu não me vergonho Do evangelho Eu não me vergonho Do evangelho Porque Ele é salvação Para todo aquele que crê Eu não me vergonho Do evangelho Do evangelho Eu não me vergonho Eu não me vergonho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu me rendo Eu me rendo Para conhecer-te Para conhecer-te Pega a sua voz Eu me rendo Eu me rendo Para conhecer-te Para conhecer-te Mas Para conhecer-te Declare isso Eu me rendo Eu me rendo Sorte-te Para conhecer-te Para conhecer-te Para conhecer-te O vento O vento de poder Sorte-te Sorte-te Mais alto, igreja E como 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 Sorte-te Para conhecer-te Para conhecer-te Para conhecer-te E como Como o vento O vento de poder O vento de poder O vento de poder Faz-te Faz o teu O vento de poder 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 Só tem meu vida Faz teu querer Faz teu querer Como o venta Ele tá aqui hoje Me foca seu bem Me foca seu bem Faz teu querer Faz teu querer Faz teu querer Faz teu querer E faz teu querer E faz teu querer E faz teu querer Vamos lá, vamos lá mais uma vez Vamos lá mais uma vez Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Jesus está te convidando Está me convidando Para vivermos uma vida extraordinária Jesus não te chamou Para viver uma vida medíocre Jesus não te chamou Para viver uma vida Que se limita a viver Tudo aquilo que aqueles que não creem em Deus Podem viver Não Jesus te chamou Para viver uma vida extraordinária Ele te chamou Para viver uma vida na qual Sem Ele você seria incapaz de viver Jesus te chamou Para ser um proclamador do Evangelho Jesus nos chamou Para fazermos uma igreja extraordinária A onda dura não está aqui Para ser uma boa igreja, não Nós estamos aqui para sacudir Essa cidade Nós estamos aqui para mostrar Que o nosso Deus é muito maior Nós estamos aqui para sacudir a nação Para sacudir o mundo E dizer para todo mundo A cerca de Cristo Jesus te chama Para uma vida Extraordinária Foi para isso que Ele te salvou Foi para isso que Ele te salvou Meu filho Bota gás aí na tua vida E vamos fazer acontecer E vamos fazer acontecer o reino de Deus Que foi confiado a nós Amém Levanta suas mãos aos céus Olha assim comigo Diga assim Jesus Eu não me vergonha do Evangelho Porque foi Ele Porque foi Ele que me salvou Foi Ele que transformou a minha vida E nessa noite Eu me comprometo A viver uma vida extraordinária Chega de viver limitado Pela minha incredulidade Eu escolho Viver extraordinariamente Na tua presença No nome de Jesus No nome de Jesus Amém